E aí galera, beleza? Aqui na Flora da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, até assim, colarem com o Moades, pessoal, estamos aqui com o Adel, e antes de começar a gente mandar um salve para o Asnuki, o Leo Pimenta, o Ferrarete e o Senti Ninja Geral da Patifaria do Xbox One, estamos prontos para jogar mais uma corrida que se chama Building Wow Ride, ou seja, Wow Ride, né, andar pela parede dos prédios, velho, como assim? Vocês vão ver, o banho é louco, tipo, eu curti, eu achei irado, mas enfim, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, lembrando, se você gostar do mapa, o link para ele estará na descrição do vídeo, e se você gostar do vídeo, não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo, eu estou com o nosso Adel, querido Adel, certo? Olha aqui, olha o Adel, já viu, você já viu como é que é o Building Wow Ride ali, né? Eu coloquei três voltas, pessoal, porque é um mapa um pouquinho mais... Ô, budega, budega, eu bati duas vezes no mesmo lugar, filha da mãe, nossa, como eu sou burro, que burro dá zero para ele? Ah, velho, caraca, já me ferrei, já, vamos ver se eu dou sorte no Wow Ride aqui dos caras fazerem cagada Ai, 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 chavinho, nossa, já foi duas, hein, referências, caramba, viu, velho, hippie, hippie bolanhas, vamos lá, aaaah, errei, errou Tudo bem, mas já foi na posição de primeiro, eu fui com tudo ali, eu pensei que era para pular, não é, não, aqui é só ir na moralzinha, assim, ó É só ir na moralzinha, assim, tio, e agora já vai ter que mandar o Wow Ride aqui, ai, 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 aoador, oi, no prédio, caramba, ele viriu da pô, ai, caralha Daora, velho, é engraçado isso aqui, é legal, né? Tem que, então, ir na moralzinha por aqui, certo? Passar por essa bodega aqui, vou bolar o Battlefield, aqui é o final do Wow Ride, tem que jogar para cá e pegar o Wow Ride de garoto, não cai, não cai carrinho não cai carrinho, caiu, errou caraca, é irado esse wallride, velho curti muito, muito, muito muito, mapa bem simplão e wallride extremamente bem feito, diabos mas seria uma pena seria uma pena se eu fosse uma mula né, caramba, ninguém tá conseguindo tá difícil, eu particularmente não tô conseguindo porque eu não tô chegando com a velocidade necessária ali na hora do wallride, certo se eu conseguir um pouquinho se eu conseguir chegar lá um pouco mais rápido não errar aqui, ó vai, 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 agora, é agora, é agora, Pati acho que agora vai, tô confiante, tô confiante tô confiante, tô confiante, não tô confiante caraca, é difícil jovens, é difícil, mas vamos lá, não vamos desistir não, velho, pera aí consegui me posicionar não é impossível, é só difícil porque, na verdade, o mais difícil é querer um wallride reto, né, e a gente meio que tá caindo ai, ai, a física tá sendo nossa inimiga aqui nessa bodega mas o mapa é muito bom cara, wallride no prédio, velho, o maluco tem que ser imagina, você tá passando aqui de carro e você fala, mas esse prédio é meio curvado se pá, se eu colocar duas rampinhas torta ali, acho que talvez eu consiga fazer um wallride muito louco, tio e ele conseguiu, e eu finalmente consegui moleque louco olha isso, olha esta aterrissagem jovens, que coisa animalesca né, meu Deus, curti muito curti muito, vamos lá dei mais uma voltinha por aqui vamos insistir bastante aqui nessa pista porque agora são três voltas, né, como eu falei pra vocês eu achei o mapa curto e, na verdade, ele não é tão curto não, né agora que eu não olhei pro tempo porque agora que eu olhei aqui dois minutos já vai dar quase seis minutos de mapa mas tudo bem, vamos lá, sim, bora é bom também porque aí o pagamento vai valer uma bela bolada, né, velho e eu tô bonitamente na frente se eu não fizer cagada, esse dinheiro é nosso beleza, volta dois de três vamos tentar fazer essa próxima volta aqui em um minuto, hein esta é a meta vamos lá beleza, por enquanto aqui é simplesmente dar uma volta pela cidade caraca, velho o wallride ali que é o desafio, né, da bagaça quer dizer, e pra mim é essa curva que eu acabei de fazer porque eu bato duas vezes na mesma parede fazendo ela da primeira vez vamos lá, então é só se jogar pra cima aqui agora beleza, mais um checkpoint passei por fora sem caô beleza, ó, 30 segundos vamos ver se eu consigo fazer de primeira se eu fizer de primeira aqui, velho a gente vai terminar o mapa em um minuto, né quer dizer, mais uma volta vamos lá aqui tem que posicionar com calma beleza ó, o Ferrarezi mandou ir lindo você que é lindo, Ferrar é nóis vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá eeeh, agora vai não foi, foi não foi foi, não foi não foi não foi pensei que ia de primeira mas não foi vocês viram, aliás, que deu certo ainda eu consegui chegar bem rápido ali, né o negócio é esse, mano é chegar ali com o máximo de velocidade possível vai, 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 vai opa 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 eu perdi o controle mas eu consegui jovem eu consegui de novo hahaha ai, que beleza, velho pô, tomara que dê uns 20k, velho porque eu vou te falar que tá tá complicada a situação monetária do El Patifon aqui, né pra quem não sabe eu estou jogando com o El Patifon o nosso tiozão Xbox One e tá foda, velho tô sem grana no jogo, mano tô passando dificuldades financeiras aí, né vocês podem ver aí 300 mil dólares essa dificuldade financeira 300 mil dólares uma casa e um carro o que mais você precisa na sua vida, né pois é o Patifon precisa de um milhão pra comprar um Adder então eu estou lutando bravamente cada centavinho cada graninha que eu conseguir conquistar eu estou lutando para conquistar, né beleza volta 3 de 3 e eu perdi o checkpoint não, consegui pegar e vamos lá, pessoal reta final se você gostou do vídeo não deixe de avaliar deixando seu joinha seu favorito se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo agora vai, jovens agora vai passei aqui por fora agora por cá vem cá, vem cá boa, garoto boa, garoto tá bonito ai, 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 ai beleza agora vamos subir no predinho aqui que tem que ir mais na moralzinha não precisa beleza que beleza estou fazendo certinho a rampa hein, viado puta que pariu patife burro da porra vai lá caí legal terceiro pera aí em cima do tanque ia dei aquela raspadinha de roda vamos lá agora por aqui passei por fora e tal aceleradinha marota ai, 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 ai boa vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ai, ai, não para não para não para não para não para ai, garoto mais uma agora é só ir para a vitória jovens ó, o cara ali conseguiu também errou o caminho já que isso, campeão ficou tão nervoso no all right que ele errou o caminho ali, jovem pois é, pessoal terminamos assim mais uma corrida espero que tenham gostado eu mereço joinha porque, para variar eu unei para variar mesmo porque é raro eu unei alguma coisa principalmente no xbox ganhamos vitória e agora é só realmente a questão de coletar a nossa recompensa a nossa suada recompensa ai, pagamento seja bom pagamento 20 mil e 5 mil de rp vai vai, garoto torçam por mim galera torçam por mim opa que deslizada vocês viram, velho o carro até se restaurou magicamente ali beleza, pessoal e o pagamento desta 1 mil de corrida foi 10 mil 10 mil 10 mil de dinheiro e 340 de rp tempo de execução 6 minutos e 34 beleza, pessoal se vocês gostaram então não esqueçam de avaliar muito obrigado por terem assistido até aqui um abraço do patefa até a próxima e valeu